Ministra alemã dos negócios estrangeiros em Rarquiv, Kiev espera que visita desbloqueia envio de dois tanques de guerra para a Ucrânia. União Europeia e NATO cada vez mais próximas, instituições assinam acordo de cooperação complementar em termos de defesa. Paz regressa à capital brasileira após tumultos de domingo. Centenas de funcionários levam a cabo limpeza de ruas e restauração de edifícios em Brasília. Ano de 2022 foi o quinto mais quente no mundo. Dados foram revelados pelo Programa de Observação da Terra da União Europeia. Numa visita surpresa, a ministra alemã dos negócios estrangeiros chegou esta terça-feira à cidade de Rarquiv. Annalena Barbok deslocou-se ao nordeste da Ucrânia, uma das zonas mais afetadas pela ofensiva militar russa, para na primeira pessoa transmitir o apoio da Alemanha à Kiev. Na bagagem, para já, chegam promessas de mais armas e apoio humanitário, mas o que Kiev quer realmente saber é se o governo alemão vai desbloquear o envio de dois tanques de combate para reforçar o esforço de guerra contra a Rússia. Moscovo, que nos últimos dias tem condenado a ajuda militar do Ocidente, responde na contra-ofensiva. De acordo com a TASS, a agência russa de notícias, esta terça-feira as forças russas destruíram em Donetsk dois radares de contra-bateria de fabrico norte-americano. A região tem sido nos últimos dias palco de confrontos sangrentos com tropas russas de mercenários do Grupo Fagner a avançar no terreno e a tentar tomar a todo custo solidar. O controle da cidade permitiria à Rússia abrir um corredor até à cidade vizinha de Bahmut, onde a defesa ucraniana foi já reforçada. Apesar da dureza dos combates, a Turquia anunciou esta terça-feira o apoio de Ankara ao plano de paz proposto por Volodymyr Zelensky, um documento onde o presidente ucraniano apresenta dez pontos de segurança abrangentes e garantias para o fim do conflito. A União Europeia e a NATO assinaram uma nova declaração conjunta para aprofundar a cooperação em termos de segurança e defesa na Europa. O texto é baseado em acordos semelhantes, concluídos em 2016 e 2018. A invasão russa da Ucrânia mudou o contexto internacional. As organizações querem dar resposta aos novos desafios. O secretário-geral da NATO disse que a declaração deixa claro que a aliança continua a ser a base da defesa coletiva e que é essencial para a segurança euro-atlântica, acrescentando que reconhece o valor de uma defesa europeia mais capaz e complementar com a NATO. As ameaças e desafios russos são os mais imediatos, mas não são os únicos. Também testemunhámos a China a tentar remodelar cada vez mais a ordem internacional em seu benefício. Por isso devemos reforçar a nossa própria resiliência e com esta nova declaração conjunta também elevamos a nossa parceria. A União Europeia e a NATO têm 21 países membros em comum que podem desempenhar papéis complementares pela manutenção da paz e segurança internacionais. A cooperação entre as duas organizações ganhou um novo impulso e sai reforçada. A Casa Branca informou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar a descoberta de uma série de documentos confidenciais no escritório privado de Joe Biden na Universidade de Pensilvânia, onde foi professor honorário. O presidente norte-americano admitiu estar surpreendido. Fui informado desta descoberta e foi com surpresa que soube que tinham sido levados documentos do governo para aquele escritório. Não sei o que está nos documentos e os meus advogados não me sugeriram que fizesse essa pergunta. Entregámos as caixas com documentos e estamos a cooperar. O inquérito surge numa altura em que Donald Trump também está a ser investigado pela retenção indevida de documentos confidenciais, mas, contrariamente ao antecessor, Biden devolveu-os prontamente e prometeu cooperação total. A tranquilidade está de volta ao Palácio do Planalto, mas depois dos tumultos de domingo na capital brasileira, o país tem de um longo caminho pela frente até recuperar dos danos e cerrar as feridas deixadas pelo ataque à democracia, levado a cabo por apoiantes de Jair Bolsonaro. As cenas de caos que tiveram lugar aqui mesmo, em Brasília, capital do Brasil, foram substituídas por uma operação de limpeza em massa, dentro da Casa do Congresso, que se vê atrás de mim, mas também dentro do edifício do Supremo Tribunal e do Palácio Presidencial, bem como nas ruas aqui à volta, com centenas de funcionários a limpar, mas também a restaurar algumas das infraestruturas que foram gravemente danificadas durante os ataques de domingo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está de volta à Brasília, onde tem estado a trabalhar, numa tentativa de transmitir uma mensagem de que a ordem está a ser restaurada no país. O ministro da Justiça do Brasil tem dado detalhes sobre as múltiplas investigações em curso e afirma terem sido encontradas ligações entre os autocarros que transportaram milhares de pessoas para a capital brasileira no domingo e grandes empresários no Brasil. É claro que vai levar algum tempo até conhecermos os envolvidos e os responsáveis pelo que aconteceu aqui na capital. Contudo, cerca de 1.500 pessoas foram já detidas, muitas permanecem sob custódio policial e agora é esperar que as limpezas sejam feitas e, claro, até que a raiva e o choque desapareçam. A França anuncia a nova lei das pensões de velhice antecipada como a mãe de todas as reformas que estavam nas prioridades do presidente francês desde o primeiro mandato. Saia agora do papel com o apoio parlamentar do Partido Republicano. O pacote legislativo apresentado pela Primeira-Ministra tem como principais medidas o alargamento da idade mínima de reforma de 62 para 64 anos e a necessidade de uma carreira contributiva de 43 anos para uma reforma a 100%. A medida conta com forte resistência da maior parte da oposição e de todos os sindicatos que já anunciaram uma primeira greve a 19 de janeiro. 2022 ficará para a história como o quinto ano mais quente no mundo desde que há registro. Os dados divulgados esta terça-feira constam de um relatório do Copérnico do Programa de Observação da Terra da União Europeia. Mauro Fazzini, da Direção-Geral da Indústria e Espaço de Defesa da Comissão Europeia, diz que o ano passado foi o quinto ano mais quente a nível global e o segundo ano mais quente para a Europa. Também foi um ano de extremos climáticos e concentrações crescentes de gases com efeito de estufa. No ano passado, a temperatura média da Terra foi 1,2 graus mais alta do que na era pré-industrial. Mas este não foi um caso isolado. De acordo com o relatório, os últimos oito anos foram os mais quentes já registados em todo o mundo. O continente europeu registou o verão mais quente de sempre, em 2022, para os países da Europa do Sul e Ocidental, como Portugal, foi o ano mais quente alguma vez registado. Para outros, foi o segundo ou terceiro. Na prática, tudo isto se traduziu em secas severas e incêndios em vários países, que fizeram vítimas mortais e provocaram graves perdas ambientais e económicas. O mesmo relatório do Copérnico revela que as concentrações de gases com efeito de estufa na atmosfera continuaram a aumentar. O nível de CO2 terá sido o mais alto em mais de 2 milhões de anos e o nível de metano o mais elevado em 800 mil anos. Daqui a quatro décadas, o buraco do ozono pode vir a estar fechado. A conclusão foi retirada de um estudo da Organização das Nações Unidas. De acordo com o relatório publicado esta terça-feira, a salvaguarda da camada que protege a terra dos raios ultravioleta, desce à redução da produção e do consumo de químicos. A eliminação progressiva de quase 99% das substâncias proibidas que empobrecem a camada de ozono conseguiu salvaguardar a camada do ozono, levando-a uma notável recuperação na estratosfera superior. Se as políticas ambientais se mantiverem em vigor, acrescenta a ONU, a camada de ozono deverá recuperar para valores anteriores ao aparecimento do buraco por volta de 2066 sobre a Antártida, em 2045 acima do Ártico e em 2040 no resto do mundo. Morreu George Pell. O cardeal australiano teve uma vida ligada à Igreja Católica e chegou mesmo a tesoureiro do Vaticano, mas acaba por ser lembrado pela condenação de que foi alvo, em 2018, por molestar dois menores. Tornou-se na figura mais elevada na hierarquia eclesiástica a ser condenada por pedofilia e cumpriu pena de prisão, mas acabou por ser absolvido por uma instância superior por falta de provas. Sempre garantiu estar inocente. Morreu aos 81 anos na sequência de complicações pós-aparatórias.